Música Pelo meme, ó, vou ensinar vocês a fazer uma Blitz perfeita, tá? Primeira coisa, não pode ter evidência da Blitz, certo? Hum, então você vem para a Blitz, perfeito? Freia, tá, freia. Vê o local perfeito aqui, ó, acelera e quarenta por hora você pula, tá? O que? Pronto, agora não temos evidência. Agora tu corre, é o Jumpers. Nossa, o Bic que podia dar nessa partida, né? Só pra eu taxar aquele guardão lá, véi. Música O que é que ele viu fazendo isso? Ele viu o bizarante, viu? Ai, caralho, ai, eu não sei. E aí, vai direto, tu vai direto? Que é isso? Que que deu, que deu? Caralho, caralho. Não, Iago não acertou dinheiro na ele, não. Não, não, não. Onde ele está, Clasin? Vai lá, Clasin! Essa não! Essa você não esperava, caralho! Foi bom ou não? Caralho! Ele não estava em baixo? Estava em baixo, ele estava te olhando, olha a minha nariz! O cara lá, dentro da água, dentro do mapa! Ele estava me olhando direto, desgraça! Olha lá, ele estava te olhando! Em cima dele andando, dentro do mapa! CS, Gol, Print! Ele está agitado, papai! Ele nem loteou, velho! Não, ele está sem nada! Ele está agitado, velho! Reporta! Reporta, isso aí é para pegar rank! Carregou na frente do galera! Oh! Oh! A Doritz! A Doritz, é? Meu amigo! Meu gay! Tomara que morra! Respeita essas balas que vai dar! Você é louco! Você é louco! O cara só botou a cabecinha... Olha a pedra! Olha a pedra! Olha aqui, Veloso! Eu não escutei nada! Eu não sabia onde estava, velho! O Luizinho merda, cara! O Luizinho... Ah, não! Ah, não! Meu Deus! Acabou? Não consegue, né? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Vai no mesmo! Vai no mesmo, seu p... A síndrome da Doritz, né? Ela... É... São neurotransmissores, né? No cérebro que enviam impulso nervoso a mais para o corpo. De falar palavrão, frases aleatórias... Desculpa, negada! Fiquei nervoso! Desculpa, negada! Fiquei nervoso! Meu Deus! O pão é original! Tudo isso pra nada, velho! Agora eles vêm! Sem fone, cuzão! Ih! O outro vai tá curando o doente aí. Vou botar aqui, ó! Nossa! Por que que ele não dá cara pra mim, mano? Vou não cair, ele relaxa. Nossa senhora, hein? Sem comentários. O Rick arrancou a cabeça dos caras ali. Ai, véi! Aparece, por favor! Please! Please, man! 3... 2... 3... 1... Oh! Nem foda! 2... Tem a cabeça dos caras por quê? Para a casa de mim. Qual é? Qual é? Qual é? O da árvore já foi? Eu vi, eu vi. Eu vi. Ele sempre derrubou. Matou o cara lá? No lato ou não? Não, tem mais um, mano. Ele não foi curar o amigo não. O amigo morreu. Não, tem um lá ele... Tá no mesmo lugar, o... Nossa senhora, que bala, meu deus. Vai na direita aí. Já vi. Nocou um, o outro tá atrás. Correndo, tomou um. Nossa, tadinho. Eu tava vendo ele sentando. Colocou o cabo. Deu. 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 Há baile? Há baile. Uá. Há baile. Há baile. Há baile. O que é isso? mano clima pelo amor deus mais se tiver e clima vai alô porta do momento e aí ó e carro já consegui por beleza pera é coisa bem bem por favor já tem gente aqui dentro Fala, Cidic. Vai. Gostou desse track aí, né, HBZ? Caralho, esse track foi digno de... Schneider de Schneidão mesmo. Tchau, tchau.